A vereadora professora Erika Monteiro, do PT, é autora de uma moção de protesto, já aprovada pela Câmara Municipal de Limeira, sobre a reorganização proposta na rede de ensino. Isso, para a gente, é uma afronta principalmente por se tratar da reorganização sem ser discutida. Porque nós não podemos fechar o olho da redução do número de alunos que está acontecendo no Brasil inteiro. Houve um decréscimo de natalidade, então, de fato, algumas coisas precisam ser reorganizadas dentro da educação. Mas se essa reorganização viesse com uma nova estrutura de escola, com um novo projeto político-pedagógico, e conversado com a população, é lógico que nós entenderíamos e provavelmente seríamos a favor. De acordo com a professora Erika, a reorganização é proposta do governo estadual, que quer os estudantes do ciclo fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio em prédios separados. Segundo fato, é a questão da indisponibilidade dos pais, das famílias. Não foi conversado com as famílias. Tem pai que levavam as duas crianças para a mesma escola. Hoje ele vai ter um outro problema. Ele vai levar uma para uma escola de ciclo 2, a outra para o ensino médio, que a gente sabe que muitos pais ainda levam os adolescentes para a escola. E muitas vezes, se tiver um terceiro filho, para uma terceira escola. Vai levar no ciclo 1, no ciclo 2, no ciclo 3. Esses irmãos estão separados. Essa família provavelmente vai ter um problema de estruturação com horário de serviço e horário de levar e buscar essas crianças na escola. E não foi conversado absolutamente nada com quem de fato faz a gestão da escola, quem de fato faz a escola funcionar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti